Isso é a mensagem que Deus enviou pra nós Deus nos deu, da engerrou que ele virou comandante de freia na telera DJ Negro Jato, New Music Produções É homenagem a todos os reclusos de Angola Sofrendo mas aguentando, porque na vida nem todos batalham por nós Aí as morenguinhas, pancelo Negro Jato Chefe tá tajo, não sou pitipo Tamo a pancel a tropa que tá no gá Pou bananá, não sou santaná Tamo a pancel a tropa que tá no gá Negro Paim, nosso Kennequim Tamo a pancel a tropa que tá no gá Andebrea, puxa o frigirto Tamo a pancel a tropa que tá no gá Nasci feiei, calombo louca É só aguentar um dia, vamos soltar Nunca vou te enviar, não É só aguentar um dia, vamos soltar Tamo a pancela, a criminale É só aguentar um dia, vamos soltar Tamo a tembalagem, não sou penchapa É só aguentar um dia, vamos soltar A questão é que está em questão, muita pouca gente tem noção Sou quem esteve na CCL, entender a minha inquietação Queria ver, ouvir, calar, como se nada acontecesse Mas terei que desabafar o que a liberdade desconhece Abudo sexualmente, tem dramatizado presidiários Mas fazem troca de favor para obter algo pra comer Ao invés de se arrepender, acabam de se frustrar mais Em que aquele calombo louco, a situação parece precária É chocante que temos bicho dentro das nossas peritenciárias A estrutura psicológica é um fato e não suposição Apelo a quem tem direito para rever esta situação Quero que fiquem preparados para tudo o que tem e vier Estou totalmente solidário com todos os prótos e sem exceição As Pirine e outros irmãos, tenham ouvido a voz da razão A injustiça fará justiça conforme diz a Constituição DJ Gerani, aí umas tropas do Caboche com marca de Viana Simultador abençoado, de Angola para o mundo inteiro Em defesa dos direitos humanos, é só coragem nós manos Coragem! Eu me dei na capa do show, dá uma voz eletro pra quitar rongar Gasolina, não fucancei, dá uma voz eletro pra quitar rongar Porque espanta, não fuma bucana, dá uma voz eletro pra quitar rongar Badiano, meu foguinho, dá uma voz eletro pra quitar rongar Nasce sem ele, calombo louca, é só aguentar um dia bom soltar Nunca poste em Viana, é só aguentar um dia bom soltar Camabatela, a criminale, é só aguentar um dia bom soltar Na mão de embalagem, não subenteava, é só aguentar um dia bom soltar E comecei a imaginar, como seria a minha vida, dentro daquela mumbaca Como de fiado e fiado, as costas para ti senhor e para o tapo passeia ser escravo Naquela cela tão fria, longe de mãe familiar Sou todo quem conduzia aquele barco que nunca chegava Os amigos que me levaram, a conhecer esse caminho Fugiram distante de mim, e nunca me visitaram Alto coração aflito, angustiado e tatói Na solidão do presídio, posto naquele penal Juiz me mandou a cópia, mas o lençol é pra se tapar Me deram comida do crime, nem comecei a se coçar É a quinta sequição, que sempre me meteu a rongar E me meteu a chorar, e também me ridicou Quem confirma, eu vou volando Tô tipo elixada, e o leão tá tipo de chuta É a quinta sequ영adira, não vai certo Tô tipo elixada, e eu vou voltar 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 Pãs de la tropa aqui tá montada Nasta ser ele, calumbo louca É só aguenta um dia, vamos soltar Nunca vou seguir em Viana É só aguenta um dia, vamos soltar Cama batela, a criminal É só aguenta um dia, vamos soltar Dama de amalagem, não sou bem chapa É só aguenta um dia, vamos soltar Pra todo recluso de agora Meus irmão, demora mas chega Sei que um dia vocês irão de soltar Sem esquecer-se da minha sopa que tem me dado apoio Chefe de tatacho, papoite de japino Ai o Dona Chica, chefe de filetia Manda maniquí de pilar Ai o Kenny King Nosso papelão, coração Tropa de creio Ninguém me suja Pau coito e amor Ai o Magui Presumão Pão que vem Turma do Pixo do Banga Banga É só chorar É só aguentar um dia, vamos soltar É só aguentar um dia, vamos soltar É só aguentar um dia, vamos soltar E as novidades se seguem Enquanto nós tiver em vida Há música nas nossas mãos É só aguentar um dia, vamos soltar um dia É só aguentar um dia, vamos soltar um dia É só aguentar um dia